Tá, assim, antes de entrar direto lá no assunto do vídeo, eu quero deixar claro algo. Eu queria que esse GB fosse bom. Eu aposto que tu é do outro lado, se tu já leu, também tu queria que Heróis em Crise fosse, tipo, genial. Pensa, o primeiro grande evento do Tom King na DC é o Liu X desenhando, o Mitch Gerrard, o Clayman. Aposto que tu leu o Visão e o Senhor Milagre do Tom King, então gosta muito do trabalho do cara. Mas, assim, definitivamente não deu. E eu acho que o mais triste é que a nona edição, tu não sente nada quando tu lê, sabe? É um final apático, parece que tá, olha só, demos bola fora, precisamos terminar isso, vamos terminar do jeito melhor possível e é isso. Heróis em Crise, ele já começou tudo errado, sabe? Primeiro que os personagens, eles não foram definidos pelo Tom King, foi o editorial da DC que pediu pra ele usar o Gladiador Dourado, a Arlequina e o Wally West, né? Então, ele só deu o plot, né? A ideia lá do santuário, o local pros heróis se confessarem e tudo. E o editorial pediu esses personagens. E aí ficou uma coisa meio esquisita, porque esse Chibi, ele começa com a Trindade, né? A gente tem, tipo, a Mulher Maravilha, o Superman e o Batman, investigando o assassinato que rolou no santuário. E, de repente, esses personagens são completamente esquecidos no meio da trama. Digo, o quadrinho, ele já é ruim estruturalmente falando, sabe? Primeiro, ele começa com os três principais personagens da DC. E, a partir da edição número 5, eles não aparecem mais, né? Então, tu tem, tipo, a edição 6, 7, 8 e 9, onde tu mal tem Batman, Superman e Mulher Maravilha. Ah, só pra constar, esse vídeo é sobre Heroes in Crisis, edição número 9, que é o fim da minissérie que saiu essa semana nos Estados Unidos. Eu vou comentar agora umas primeiras impressões, mas vai rolar um debate onde eu e os guris do Blog Buster a gente vai discutir. Talvez o pub do Terra Zero participe também, mas, enfim, então semana que vem vai ter um outro vídeo aí debatendo com a galera. Mas, assim, então, estruturalmente o Gibi não é muito bem escrito, né? Tu tem esses personagens que eles aparecem nas primeiras edições e depois eles somem. Tu tem, tipo, uma edição, que é a edição número 8, só pra explicar tudo o que aconteceu. Então, não é algo, assim, orgânico, sabe? Que a história vai evoluindo. Parece que ele para, ele mostra alguma coisa, as coisas saem, elas voltam. Enfim, spoilers, certo? Agora alguns spoilers do quadrinho. O que aconteceu, afinal? O Wally West foi ele que causou lá o problema no santuário, né? Ele perdeu o controle por não ter a família dele mais, né? Porque ele é um... Na verdade, ele vem pré-952. Então, o mundo do Renascimento DC não é o mundo dele. Ele perdeu o controle e matou uma galera. Ele, aos poucos, foi tentando esconder o que ele fez, porque ele queria fazer algo bom nesses cinco dias que ele teve pra, enfim, compensar o mal que ele causou. Então, vem a grande revelação do quadrinho. O grande feito do Wally West foi exibir os vídeos de gravação do santuário. Então, ele pegou os depoimentos, sei lá, do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha e espalhou pelo mundo, pela internet. E a ideia do Wally é que as pessoas percebam que todo mundo passa por transtorno pós-traumático. Todo mundo tem depressão e coisas assim. É normal. Que não é algo ruim, sabe? Na verdade, eu acho que a melhor coisa do GB... Ele começa meio num clima autoajuda, essa edição número 9, com os outros heróis indo lá falar com o Wally, dizer que tá tudo bem, que, ok, nós entendemos o que tu tá passando. Só que aí, depois, que a mensagem vai sendo passada de um jeito mais bonito, né? E aí, o Wally disse que, tipo, não importa o fardo que tu carregue, tu deve continuar correndo. Isso foi legal, assim, foi um final bonito, assim, apenas a frase. Ah, detalhe. A gente discutiu lá no outro vídeo que era incoerente o Wally não voltar no tempo pra resolver, né? Se ele matou um monte de gente lá quando perdeu o controle, por que ele não voltou 30 segundos no tempo e resolveu esse problema, né? E, tipo, ok. Isso é justificado no GB quando o Wally disse que ele tinha medo de causar um novo flashpoint e, enfim, destruir o multiverso como aconteceu antes. Que, sinceramente, eu achei uma justificativa bem, mais ou menos, assim. Porque uma coisa é o Barry voltar no tempo lá pra salvar a mãe dele, outra coisa é o Wally voltar, tipo, 30 segundos no passado e, enfim, não ter que fazer aquele monte de coisa maluca dele de tentar cobrir o fato dele ter assassinado as pessoas, mesmo que sem querer, né? Porque não é algo nem que combina com a ideia do Wally de bondade. Ah, isso quer saber, no final de tudo, o Wally foi preso, certo? Ele termina na cadeia e, a princípio, o Brás Arello deve escrever uma fase no Esquadrão Suicida com o Wally West. Essa é a ideia da DC. Eu cheguei a fazer algumas anotações aqui conforme eu ia lendo. O que eu achei de legal na série, né? Os desenhos eu gostei muito. Essa mensagem final do Wally foi bacana. E o que não foi legal? Eu acho que essa minissérie, ela quebra um pouco o clima do Rebirth, que era todo do Wally chegar e dar esperança. E aí eles vão lá e destroem a esperança. Ou seja, toda aquela ideia do Doomsday Clock, do heroísmo clássico versus o universo denso lá de Watchmen vai ficar esquisito, porque o Wally agora matou uma galera. E eu acho que esse quadrinho, ele tem um tom errado também, porque ele começa com uma crise de identidade, assim, com um clima mega sério, com um assassinato e tudo. E aí ele vira piadinha da Arlequina, da Diador Dourado. Então, ou seja, é um gibi sobre assassinato. Morreu gente, o Wally virou um assassino, enfim, mesmo sem querer. E é um quadrinho engraçado, sabe? É estranho. E eu acho que a pior parte é que essa história foi realmente mal contada, sabe? Além daqueles personagens serem esquecidos, tipo a Trindade, as repercussões das ações dos super-heróis nessa história, elas não são mostradas. Tu não sabe em nenhum momento o efeito que causou o que o Wally fez. Tipo, uma coisa é ele dizer, ó, eu espalhei por aí as câmeras de segurança, agora todo mundo sabe que os heróis são frágeis, mas em nenhum momento a minissérie te mostra isso na prática. Tipo, sei lá, um ser humano vendo, um cara normal, né? Vendo o que aconteceu e se sensibilizando, os heróis descobrindo. Não. Parece que a série é meio fechada num núcleo e tu não consegue ver o resto. Então não parece que nada ali teve muita repercussão. E eu até acho que a DC vai fazer o seguinte a partir daqui. Tipo, ninguém mais fala em santuário. Tipo, eles vão esquecer esse conceito, que até é bem legal e tudo. E, enfim. Sabe qual é o problema? É que tanto a Marvel e a DC, elas tentam criar coisas, tipo, megalomaníacas, gigantescas. Pra que botar crise no nome desse GB? Ele é um quadrinho muito mais intimista. E aí ele virou um negócio super ultra, mega, nossa, hype. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Guerra Civil 2, que não podia se chamar Guerra Civil 2, que de Guerra Civil não tinha nada. Então, obviamente, todo mundo odiou. É o que aconteceu no casamento do Batman, que, enfim, como tu sabe, as coisas aconteceram daquela forma. E não precisava de todo aquele hype. Pra que um gibi de prelúdio pro casamento? Umas besteiras? Enfim, esse é o meu desabafo sobre heróis em crise. Ah, não rolou. Sério, não rolou. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 5 na escala 2 quadrinística, eu daria, sei lá, 2, assim, pra minissérie inteira. Talvez 2 porque os desenhos eram tão bons que eu continuei lendo, assim. Tá, agora é o teu momento. Comenta aqui embaixo o que tu achou de Heroes in Crisis ou Heróis em Crise. E não deixa de ver o vídeo da semana que vem que a gente vai fazer. Eu e a galera do Blog Buster, talvez o Emerson da Comic Con RS e o Pab do Terra Zero. Vai ser um ultra, mega vídeo sobre Heroes in Crisis. Mas nesse ponto a tua opinião é importante. Até porque eu acho que a gente podia ler os comentários desse vídeo no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.